Queria começar te perguntando justamente sobre isso. Você é cardiologista, mas também é intensivista e especialista em emergência em saúde. É nessa área que acaba de receber sua titulação na USP. Qual é a importância do Brasil dar mais atenção para a emergência em saúde e o que fazer para reduzir o enorme fosso que existe entre o SUS e a rede privada nessa área específica? Vera, nós temos que considerar o que vem acontecendo do ponto de vista demográfico e epidemiológico com o nosso país nos últimos anos. Quando eu falo que nós estamos vivendo uma transição demográfica, é porque nós hoje temos uma população mais idosa, portanto, que sobrevive mais, e incidirão sobre esta população fatores de risco cardiovasculares e doenças crônicas que mudam a epidemiologia das doenças. Nós falávamos há uns anos atrás sobre doenças infecciosas, mortes por violência, por trauma, doenças agudas e hoje nós estamos falando das doenças cardiovasculares, do câncer, das mortes por doenças que demandam alta tecnologia, investimento e emergência. É toda a parte da medicina que se refere a um conjunto de doenças nos quais o tempo é também um determinante do sucesso. Então, para que eu atenda bem uma emergência, e quando eu me refiro às doenças cardiovasculares, que hoje são as principais causas de mortalidade no nosso país, é preciso atender com eficiência, levar segurança ao paciente, e são doenças tempo-dependentes. O infarto agudo do miocárdio, o derrame cerebral, que é o AVC, são doenças que eu tenho tempo definido para desobstruir uma artéria, para salvar aquela vida e para reduzir incapacidades e sequelas. Portanto, o tratamento é complexo, ele é caro, ele envolve uma multiplicidade de fatores quando nós estamos falando de um país continental, no qual, muitas vezes, o paciente é atendido em uma unidade básica e ele tem que ser levado para um hospital de alta complexidade. Esse forço entre o Sistema Único de Saúde e o Sistema Suplementar, nós temos toda a obrigação de enfrentar de frente, porque, constitucionalmente, nós devemos garantir a saúde para a nossa população. E hoje, a nossa saúde carece de investimento adequado e sofre de ineficiência de gestão. E daí, passam por vários modelos e vários enfrentamentos que nós devemos fazer e que passam desde uma rediscussão sobre financiamento, gestão e também uma interação positiva e bilateral entre a saúde suplementar e o Sistema Único de Saúde. Mas eu considero que há muitas oportunidades para que a gente reduza essa inequidade e simplesmente confirmemos o que está constitucionalmente deliberado.